oi oi disse oi tudo bem com vocês e aí gente tudo bem com vocês e aí o nosso vídeo é diferente hoje é com a minha tia ela é especial e eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para ela e ela não entende muito bem assim sabe mas algumas coisas que ela entende e é umas perguntas superfácil espero que ela saiba responder eu espero também que vocês gostem dela para me trazer aqui mais gente com ela e vocês tem que comentar isso vocês querem mais gente com ela tá bom eu vou fazer aqui e assim gente escreva se a notificação vai ficar por dentro de tudo por dentro de tudo por dentro de tudo comentem se vocês querem mais ela aqui no canal tá certo o que a coisa que tu mais janta o que tu o que tu mais merece de manhã que é que tu mais merece de manhã o que é que tu mais gosta de comer a mãe sabe peixe e feijão e arroz pronto é que dia do seu aniversário de marquina de quatro quatro preferida e aí azul a abram rosa rosa é guarda a data de aniversário já falou é qual a cor do teu esmalte preferido vermelho é isso aí gente ela só aceita vermelho quem pinta suas unhas? tu eu que pinta as unhas dela quem vem pra cá hoje? é o mantão ele é o que teu? mãe cunhado é cunhado não é cunhado ou não eu sou o que tua? primamã o que é? sobrinha sobrinha como é o nome da tua mãe? mãe como é o nome e como tua mãe se chama? qual é o nome dela? naiz como é o nome das tuas irmã? pretinho e quem mais? e só tu sabe a mãe de tua irmã? é e os irmãos? Adriane Adriano e os irmãos? não sei não não sabe o nome dos irmãos não? não não é? né o tio e o dia do Henrique vai tá assistindo esse vídeo ele vai tá decepcionado e o dervado o derrido então eu digo que o dervado o dervado e o derrido o negu o seu anjo azul vai tá decepcionado esqueceu o nome dele e o derrido o o o o o o quem é tua sobrinha preferida? O que é que vai fazer tosinha hoje? Tu? Eu? Tu gosta de mim? Gosto Gosto? Gosto Gosto da tua mãe? Gosto Então gente, é só isso mesmo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Ela gosta mais daqui, essa é da Fortaleza Tu gosta mais da Fortaleza ou é do interior? Daqui E daí é daqui? É Não quer ir para o interior não, né? Pronto, eu vou morar aqui Nós estamos na cidade Eu vou morar aqui na Fortaleza da Cota Eu vou ir para o interior não Qual é o carro que tu vai para o culto? Do Antônio É o carro prático Do Antônio Então gente Se inscreve, ative o sininho da notificação Para ficar por dentro de tudo Comenta se vocês querem mais vídeo Ela aqui no canal Se vocês gostaram dela E é isso gente Beijo no Brasil Manda um beijo E se ative na notificação Para ficar por dentro de tudo Ative Ative O sininho O sininho Da notificação Para a notificação Para ficar por dentro Ficar por dentro De tudo De tudo Comenta Comenta Se vocês querem mais vídeo de eu Vou ver Eu Aqui no canal No canal E se gostaram de mim Vocês gostaram de mim Comenta muito E divulguem Divulguem O vídeo Para crescer Aqui no canal Pronto Beijão Beijão No coração de vocês Amo vocês Amo vocês Tchau Tchau Tchau